Eu acho que assim, o outro é melhor o que eu vou fazer. Eu acho que é excelente. Então, eu acho que... Na hora da foto, dizer que tá... Cara, tu querendo fazer assim? Depois a gente vai parar isso. Fazer um vídeo. Tá, o que eu tenho que falar? Cara, a gente podia começar, sei lá, respondendo umas perguntas que a Sétima Legião tá fazendo. Por que vocês sumiram por três anos? Cadê o novo drop? O mangá vai ter novos capítulos? Não vai lançar as prévias das próximas músicas? O pessoal tá falando, né? O sétimo dos acabou? Então, a verdade é que... E cada canto desse mapa Faz saber quem eu sou Por que que eu vou? Em busca do maior tesouro que existe Foi o meu quem vai contar o One Piece Prometo que serei reino dos piratas Alguém tire luz do chapéu de palhaço Cadê o maior tesouro que existe Foi o meu quem vai contar o One Piece Prometo que serei reino dos piratas Um vencido do chapéu de palhaço 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 A mãe sempre dizia Existem coisas muito bem escondidas Esse é o legado da nossa família E pros deuses nós somos só a parte da tramóia Personagenzinhos, eles contarem uma história Eu receio meu papel agora, então por favor, senhora Onde escondeu a cheia? E vai ter algum projeto novo de vocês em 7 minutos? Então, na verdade vai ter um projeto muito foda E vai ter um projeto muito foda Então é isso, fechou, não tem mais pergunta Foi porque eu fiquei sem palavras, sério, que hype, velho Eu tô nem acreditando, sério É, meus amigos, o Drop Big Bang tá vindo aí Oxe, não, mano, não, não Ainda falta coisa, você vai deixar o mais importante fora Ah, é que vai ter o... Legionários e legionárias da Sétima Legião Vocês estão prontos? Está chegando o maior projeto dos 7 minutos Que já estamos produzindo há muito, muito tempo Vocês têm pedido por isso em todo canto há anos E agora? Agora é hora de realizar Vem aí... 7 minutos, o show! É isso aí, Sétima Legião O 7 minutos tá de volta aos palcos E dessa vez, vamos vir com uma super produção no nível que vocês merecem Pra comemorar uma década de 7 minutos Vai ser um especial de 10 anos Onde vamos cantar com vocês Os nossos maiores sucessos O show vai acontecer em São Paulo, capital No dia 10 de março de 2024 Você não vai querer ficar de fora dessa, né? A gente vai fazer história nesse show Mano, então não perde tempo E garante já o seu ingresso É o primeiro link na descrição Bora lotar essa casa de show E mostrar pra todo mundo Que o 7 minutos não chegou aqui à toa Vamos mostrar pro mundo a força da Sétima Legião Você é louco, mano Agora sim foi tudo, mano Chega a cansou, mano É muita emoção pra não se salvar Peraí, peraí, peraí Mas quando vai começar o drop? Ué Mas não é óbvio Não é óbvio Obrigado.